A paróquia São Pedro e São Paulo de Porto União, Santa Catarina, juntamente com as suas comunidades pastorais e movimentos, promove mais uma Novemberfest, que é a sua festa das comunidades. Por isso, quero convidar a você que nos acompanha para participar conosco desta atividade celebrativa e festiva de nossa comunidade de fé. No dia 9 de novembro, a partir das duas e meia da tarde, teremos no Salão Paroquial da Igreja Matriz do Bairro São Pedro, um grande bingo. A partir das duas e meia da tarde, sendo dez reais o valor da cartela. No domingo, dia 10 de novembro, a partir das nove e meia da manhã, faremos uma procissão, partindo de frente da Casa Paroquial da Igreja do Bairro São Pedro, trazendo solenemente a relíquia de São João Paulo II, para assim, às dez horas da manhã, celebrarmos festivamente a Santa Missa em nossa Igreja Matriz. Logo após a missa, os festejos prosseguem com o almoço festivo, exposição de carros antigos, um matinê animado pela banda Brilho da Lua e todo o conjunto de atrativos preparados para acolhê-lo e juntos celebrarmos a nossa vida e caminhada paroquial. Um grande abraço a todos! Música Música